Música Futuro técnico da equipe sub-20 do São Paulo, Belete, é aguardado em Cotia para iniciar um período de transição nas próximas semanas, possivelmente acompanhando os últimos meses de trabalho de Alex no comando da equipe. O São Paulo espera o desligamento completo de Belete do Barcelona. Na Espanha, o pentacampeão exerce a função de embaixador. A de não existe uma data marcada para o começo dessa transição, porém, Cotia, a expectativa de que Belete comece a frequentar o CT da base a partir da próxima semana. O São Paulo trabalha com paciência nesse período de transição. Atual técnico Alex segue até pelo menos o fim da participação do time no Paulistão da categoria. O ex-meia vai deixar o sub-20 do São Paulo para iniciar a carreira com equipes profissionais em 2023. Belete só assume o comando do sub-20 do São Paulo depois da cidadania Alex, que levou o São Paulo no ano passado ao vice-campeonato brasileiro. Belete deve estrear no comando do São Paulo na Copinha de 2023, em janeiro. O atraso de três meses do pagamento nos direitos de imagem tem causado incômodo entre os jogadores do São Paulo. O blog do Nicolá apurou que os dirigentes do Tricolor foram questionados sobre prazos para quitação das pendências. A boa notícia é de que uma série de receitas novas entrarão ou ainda vai cair na conta do São Paulo nos próximos dias, colocando fim às dívidas. Hoje o São Paulo tem várias pendências com seu grupo. Leco deixou em seu último ano como presidente quase metade dos vencimentos da temporada de 2020 para serem pagos pelo seu sucessor. Júlio Cazares conseguiu bancar a maior parte, mas ainda tem pelo menos 10 milhões em aberto. A dificuldade com o fluxo de caixa também impediu o São Paulo de pagar a parte do elenco nos últimos três meses de direitos de imagem. Eles funcionam como um complemento do salário em carteira e surgiram com a intenção de escapar da alta tributação. Há ainda também luvas e comissões pendentes. Um dos pilares do São Paulo, comandado por Rogério Senna, o zagueiro Léo, detalhou o processo de permanência no clube após recusar uma oferta do Angels da França. O zagueiro falou os motivos que motivaram ou não para o futebol europeu. Foi uma conversa bastante intensa na semana. Todos entenderam que o São Paulo precisava e eu entendi também que o clube fez por mim. Entendi a gratidão tinha que surgir. Claro que é um sonho da minha parte, de todo jogador, mas a decisão de todos foi manter no mínimo até novembro. Disse Léo. A recusa saiu depois de um processo de reflexão no qual Léo chegou a ficar balançado com a possibilidade de defender o clube francês. Como Léo expôs, o São Paulo manifestou desejo de negociá-lo somente no fim do ano. Com a temporada finalizada, Rogério Senna e a diretoria insistiram para que o zagueiro ficar até o fim do ano. O zagueiro tem sido uma das peças mais utilizadas pelo técnico na temporada. Em 2022, o camisa 16 definiu o São Paulo em 3.947 minutos e é o segundo no ranking do elenco da temporada, apenas atrás do atacante Caleri, com 3.974 minutos. 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 Caleri, com 4.974 minutos.